Olá pra você, tudo bem? Como que você está? Espero que você esteja bem e eu vou tentar te ajudar com o tema financeiro de hoje. Hoje eu vou falar sobre por que você deve ter uma reserva de emergência. Mas quem vai falar sobre isso? Ah, eu, Wesley Pena, tenho mais de seis anos de experiência no mercado financeiro, eu estou em um dos principais bancos nesses países e vou tentar te ajudar justamente a pensar sobre uma reserva de emergência. Mas tal, você vai perguntar, mas reserva de emergência, todo mundo fala disso, reserva de emergência, o que é reserva de emergência, pra que reserva de emergência? Não sobra nenhum centavo no mês pra mim, como é que eu vou pensar nessas coisas? É justamente por pensar nessas coisas que você ganha tranquilidade na sua vida. Eu vou trazer um tema polêmico aqui inicialmente, pensa assim, você é uma pessoa que trabalha pra outra pessoa, você trabalha pra mim, ok? Pensa comigo hoje, qual que é a certeza que você tem dessa empresa não te demitir amanhã? 100% de certeza que ela não vai te demitir amanhã? Ah, mas eu sou um ótimo profissional. Teve algum ótimo profissional ao seu lado que foi demitido do dia pra noite? Tenho certeza que sim. Desculpa, essa é a realidade. Então, se você depender só disso, percebe o tanto de risco que você está correndo, e dependendo da sua posição do seu trabalho, até você arrumar outro, no mínimo, não igual, mas pelo menos que se encaixem alguns parâmetros em relação à remuneração, pensa que isso vai demorar, ou tem um baita risco, principalmente quanto mais sênior você for, mais difícil você vai acabar se tornando, justamente porque são menos posições, tá bom? Então, quando você pensa em reserva de emergência, pra que serve a reserva de emergência? Primeiramente, pra te tranquilizar nesses momentos, pra chegar aquele momento onde você fala assim, ah, eu fui demitido hoje, nossa, e agora? Não tem dinheiro pra pagar minhas contas amanhã. Então, se você tiver uma reserva de emergência pra dois meses que for, você tem dois meses pra se movimentar, pra ter a tranquilidade pra buscar coisas no mínimo de acordo com o seu estilo de vida. Então, isso é um ponto muito importante que algumas pessoas não entendem. Reserva de emergência, o recomendado seria um ano. Mas falar em um ano de recurso parado, que pra maior parte da população é muito difícil. Eu acho que assim, pensa no longo prazo e tenta fazer assim, pelo menos conseguir de um em um mês a sua reserva de emergência. Então, vamos supor, você gasta mil reais por mês as suas contas, dois mil reais. Tenta primeiro juntar dois mil reais. Aonde? Eu vou lá, vocês não ficam felizes quando eu digo isso, na poupança. Dois mil reais é uma poupança, é. Ah, não, é poupança. Depois, depois elas começam, ok? Conforme você for ficando especialista, elas conversam sobre os seus investimentos. Hoje é poupança, tá bom? Então, pensa assim, quanto você gasta por mês, tenta juntar pelo menos um mês desse. Então, se você gasta dois mil reais, tenta juntar na poupança dois mil reais. Ah, demorei quatro meses pra fazer isso. Ponto, nós temos uma conta, cada quatro meses você consegue juntar dois. Olha só, assim a conta vai virando. Eu acho que é tudo a questão de como ter parâmetros pra contar. Se você tiver um parâmetro pra contar, vai conseguir entender a melhor forma que você pode fazer ou não esse formato de recurso. E assim, cada um mês de tranquilidade na sua vida vai fazer total diferença nos piores momentos. Então, eu acho que a questão é o seguinte, você deve pensar, poxa, mas não vai fazer tanta diferença. Mas você ter um mês pra você conseguir correr atrás de uma possibilidade melhor de vida, já vai te ajudar muito. Vai ser um ponto onde você vai pensar assim, poxa, eu tenho um mês pra conseguir uma oportunidade boa na minha vida. Então, você não fica naquela da emergência, de escolher qualquer coisa, qualquer emprego. Ah, eu preciso pagar a conta. Ah, não, não. Então, cada mês que você ganha mais é uma tranquilidade. Ah, e aí eles vão falar, o sonho sempre vai ser a liberdade financeira no longo prazo, mas a liberdade financeira é mais difícil do que ter uma reserva de emergência. E a reserva de emergência é qualquer reserva. Lógico, o ideal é ela conseguir, quanto mais ela te proteger, mais chance você tem de poder escolher as melhores oportunidades na sua vida. Muitas pessoas se tornam refém do mundo ali, é justamente por não ter uma estrutura dessa. Então, acaba que se ele perde o emprego ou ela perde o emprego, fica sem nada. E aí você tem que arrumar qualquer coisa. A reserva de emergência é, começa a pensar em juntar pelo menos um mês do que você gasta, mas vamos colocar tempo, vamos fazer assim. Eu não sei como é que é a sua vida financeira, eu não sei como que sobra dinheiro, isso quem vai ser é você. Se você precisar de ajuda com isso, eu vou deixar aqui no link alguns materiais. Primeiro, aprendendo sobre investimentos, um curso e um e-book criados por mim para tentar te ajudar, pelo menos com termos sobre a área de investimento. E também tem outros materiais, planilhas ali que podem te ajudar, mas se tiver de alguma coisa também, manda para mim que eu vou tentar te falar para você como que eu posso te ajudar nisso, tá bom? Mas, aos poucos, você vai evoluindo nas questões da reserva, desde que você esteja fazendo. Então, assim, aquele pouquinho, 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 pouquinho. Se você tem que juntar R$2,00 e todo mês você consegue deixar R$100,00 lá, ou R$200,00 lá, já vai fazer. E aí, em um ano, pensa que você tem um trabalho, até um trabalho bem funcional, que não tem tanto risco de você ser demitido. Então, a cada 10 meses, se você conseguir juntar 10% desse valor, a cada 10 meses você vai ter pelo menos um mês de reserva de emergência. Então, é uma forma que você pode encontrar para conseguir ir juntando esse dinheiro. Claramente, cada pessoa é única, cada planejamento é único, depende mais de você do que de mim, mas eu vou tentar te ajudar justamente com isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Vai ter bastante conteúdo sobre investimentos aqui. A ideia é justamente tentar trazer de uma forma bem simples, descomplicada. Termos técnicos existem muitos, mas eu acho que, para o início, pensando sobre investimentos, você não precisa entender tecnicamente tudo, porque existem pessoas para fazer isso para você. Eu sou uma pessoa que justamente trabalha com isso, então eu tenho o entendimento dos termos técnicos. É igual o médico, tem o entendimento lá das doenças. Mas ele não vai falar o nome da doença completa. Ele vai lá e vai... Ó, esse aqui é seu remédio. E aí, conforme vai passar no tempo, se você tem essa dor com frequência ou determinados tipos ali de atendimentos, você vai começar a entender um pouco mais sobre isso. Mas no tempo, tudo no seu tempo vai acontecer. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!